Alô, alô, alô. Fala pessoal, tudo bem? Olha só, estou aqui com meus amigos aqui. Um aqui eu já conheço, o Fernando, das turmas aqui presenciais, e nós os professores, a gente tem um contato mais com o presencial. E aqui o Moisés, que é do online, que é um outro tipo de aluno que às vezes encontra com a gente na rua, professor, parece que já até conhece a gente. Então estamos aqui com esses dois caras aqui, que é uma alegria muito grande de saber que eles conquistaram o primeiro passo, o grande passo, que é passar na prova objetiva da Polícia Rodoviária Federal. Agora tem a prova física, a gente estava conversando aqui sobre a prova física. Mas eu queria conversar um pouco aqui com a rotina, acho que a gente pode começar aqui com o Moisés, né Moisés? Moisés, você é aluno do online e é fácil estudar na forma online, cara? Nem um pouco. O nosso pior inimigo somos nós mesmos, né? Você monta seu horário, você faz seu cronograma, mas se você não sentar, ligar o computador e pegar seu caderno, você não consegue realmente. É bem difícil você manter aquela assiduidade durante a semana, finais de semana, feriado, de manhã. Então é parte de você. Do curso online que você tinha, você adquiriu o curso, que é o que mais eu vejo como administrador, ele vai devagarzinho, às vezes ele nem assiste muitas das aulas, mas quando chega perto do concurso, aí bate um desespero, não bate? Com certeza. Até a gente estava conversando antes, a quantidade de aulas que eu assistia era muito baixa, comparado à última maratona. Eu assistia as aulas divididas pelas matérias, mas o último mês, então, era uma maratona de eu começava 8 da manhã e até 10 da noite, 11 da noite, às vezes vendo aula, ou revisando os materiais, vendo resumos e mais assim, a quantidade realmente, ela só aumenta quando bate o desespero. Infelizmente, na verdade, ela tem que manter uma ordem, tem que ser estável. Até a consistência é o que com certeza daria melhor resultado. Eu vejo isso hoje, até no dia da prova, com o resultado, eu percebi, poxa, a quantidade de exercícios que você faz, a quantidade de revisões, a quantidade de aulas, entendeu? Isso é importante demais. Eu vejo que se eu tivesse feito pelo menos a média de cada matéria por dia, uns 30, 40 por matéria de exercícios, eu teria disparado, com certeza. Porque, assim, dizem para fazer 100 por dia, 1.000 por dia, só que aí você tem várias matérias, então, se você distribui, fica bem mais fácil, bem mais fácil. Eu, quando você está falando de maratona, eu, quando eu gravo as minhas aulas, eu penso muito nisso, que o cara pode estar assistindo essas aulas à noite, de madrugada, isso que às vezes eu dou um grito, né? A gente faz, todo mundo aqui, os profissionais, a gente dá uma, canta uma piadinha, né? A gente faz um pouco de graça, porque eu penso que o cara, às vezes, ele está ali tentando, né? Dando uma pescada, ele ouve um grito e acaba acordando. Estamos aqui com o nosso amigo Fernando, o Fernando era da turma presencial, né? Turma, estava uma turma bem bacana, o pessoal, né? Bem motivado. E eu posso dizer que deu certo, né, Fernando? Graças a Deus, deu tudo certo. Estamos aqui, agora, prontos para a próxima fase. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Cara, o Fernando, ele era da nossa turma presencial, a gente tem um auditório aqui, e aí eu, porra, queria, pensei, colocar uma coisa, porra, eu tenho que motivar os caras da turma presencial para que eles entrem aqui e eles, né, se motivem para entrar na PRF. E a gente colocou uma coisa lá em cima. O que foi que a gente colocou lá em cima? Com certeza, aquela bandeira, você será nomeado, né, você será agente da PRF, foi bem motivador. A gente colocou uma bandeira enorme da PRF lá na frente do auditório. Eu me lembro que tinha muito aluno que chegava, ia lá na bandeira, se vencia, né, mas é o que eu digo para vocês, gente. Gente, vocês, porra, vocês pagaram o preço, eu acho que foram muitas horas de estudo, dedicação. Acreditaram nos professores, né, os professores que vocês tiveram aulas aqui. Não é porque eu estou aqui, hoje eu considero os professores, sou com que você vai passar, um dos melhores do Brasil. A equipe de professores aqui de carreira policial nossa, porra, o Ivo, o Fernando, o Ivo, o Fernando Tacano, nossa, todo mundo, o professor Edson, o professor Herculano, de legislação de trânsito, eu acho que a gente está no nível top das galáxias, não é à toa que a gente conseguiu aprovados na PF, né, tem dois delegados na PF, tem a gente na PF e agora tem vocês aqui na PRF. E a gente, eu estou fazendo aqui uma promessa, né, estou passando vocês para o nosso professor, que é o Stephson da Fitone, ele é um dos melhores aqui de Manaus de preparação física. Eu queria que vocês vão ter a preparação completa com o Stephson, gratuita, pago aqui pelo seu concurseiro, vocês não vão pagar nada, só vão ter que pagar uma coisa, informar para a gente o dia da posse lá em Brasília. Fechou? Quando tiver a posse lá em Brasília, Fábio, a posse é amanhã, eu vou comprar passagem para todos os professores e a gente vai lá. Está fechado? Está aqui gravado, né, está aqui gravado, eu, o Ivo e o Fernando, a gente vai estar lá na posse de vocês, tá bom? E a gente tem um presentinho, né, Caio? Tem um presentinho aqui, pega ali, pega ali, Fernando, para a gente, né? Uma pequena lembrança para vocês, né, que é a... Aqui uma camisa, abre aí, bora ver. Vocês vieram para cá para o seu concurseiro para vencer, não é verdade? E aí tem aqui a camisa aqui, toma aí, Moisés, camisa aí da qualquer coisa, o Caio veio uma outra maior, que eu acho que o Caio pensou que, né, e aí você veio para o seu concurseiro para vencer, né, e conquistaram uma vaga aí. Pessoal, queria agradecer a confiança de vocês, né, porra, se Deus quiser a gente vai estar junto aí num futuro bem próximo, trocando tiro, né, dando tapa na cara de vagabundo nas rodovias, né, não? É para isso que a gente estuda, valeu? Um abraço aí, cara, valeu, meu irmão, um abraço.